A Polícia Civil prendeu nesta quinta-feira, dia 3 de novembro, um homem suspeito de tentar matar a presidente de uma associação de moradores na zona rural de Vitória do Mearim. A tentativa ocorreu no ano passado e, desde então, o elemento estava foragido. Segundo a polícia, o suspeito foi identificado pelas iniciais MJN, que teve um mandado de prisão preventiva por tentativa de homicídio contra a mulher. O crime foi registrado no dia 31 de maio de 2021, quando a vítima estava saindo de casa após aplicar a medicação em uma paciente. O suspeito teria se aproximado e agredido a vítima várias vezes de maneira violenta e desferido golpes de arma branca na altura do seio. A vítima foi socorrida por vizinhos e levada ao hospital. Ainda segundo os moradores, a mulher foi agredida após uma reunião realizada no povoado, onde o agressor se negou a pagar uma contribuição mensal para quitar as contas do poço. Após a captura, o homem foi conduzido até a unidade prisional de Viana, onde está à disposição da justiça.